E aí, rapaziada, hoje nós vamos ter um grande jogo. Palmeiras e São Paulo fazem o majestoso no Allianz Parque. As duas equipes lutando por objetivos distintos à tabela. O Alvi Verde perseguindo o Flamengo e o Tricolor buscando permanência no G4. Então nós vamos te contar tudo sobre esse jogo. Olha aqui o Palmeiras do meu lado, São Paulo do seu. Que arte bonita essa, né? Muito bonito, né? A galera tá moderna aí, né? A galera é moderna. Parabéns. Mudando tudo aqui o nosso... Sempre transformação. É isso. Muito legal, galera. Muito legal. Valeu, muito bom. Também tem notícias do Corinthians que enfrenta o CSA em Alagoas. O Tibão não vence há seis jogos. A seleção sub-17 venceu mais uma. Você vai ver os gols aqui. Tudo isso e muito mais agora. Como sempre, você pode participar. Mande o seu SBT Zap aqui pra gente. A sua participação pelo 18991437891. Caio, e depois você vai falar quem é que vai vencer esse jogo? O São Paulo vai... A gente tenta, a gente tenta fazer o quê? Algum palpite aí ou não? Temos que dar, né? A gente dá um palpitezinho. Já, já nós vamos falar sobre isso. Estamos falando do clássico e eu vou falar do Palmeiras, que é o clube mandante, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. Esse jogo começa às 7h30 da noite. É isso. Então vamos contar aqui pro torcedor que tá em casa como o Verdão se preparou. Vai lá. O Palmeiras vai receber o São Paulo no Allianz Parque, rival regional com quem mais jogou nesta temporada. Nos outros confrontos, os times empataram três vezes e o Palmeiras venceu uma, lá no Campeonato Paulista. Para tentar continuar na briga pelo título, Mano Menezes vai poder contar novamente com Marcos Rocha e William Bigode. Gustavo Scarpa tem chances de voltar ao time titular. Ele saiu do banco para marcar contra o Havaí no último jogo do Verdão. A escalação provável deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, William e Deverson. O zagueiro paraguaio falou na coletiva sobre a perseguição ao líder Flamengo. Eu acho que o futebol brasileiro é muito competitivo, muito difícil. Nós temos que fazer nossa parte, tratar de sacar um resultado positivo, que vai ser muito importante. Mientras tem possibilidade de matematicamente, eu acho que nós vamos tratar de brigar. E temos que conseguir a vitória para seguir brigando. Realmente está difícil para o Palmeiras. São dez pontos de distância para o líder. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pular o muro lá na Barra Funda, que separa os dois CTs ali, e vamos ver como o Tricolor Paulista se preparou. Pode rodar. Do outro lado do muro, na Barra Funda, o Tricolor está com a confiança em alta. Já são duas vitórias seguidas. São 49 pontos, ocupando a quarta posição da tabela. Fernando Diniz vai contar com boas notícias para o Majestoso. Daniel Alves e Luan estavam suspensos e voltam. Juanfran e Toró, que estão voltando de lesão, devem ficar no banco de reservas. O técnico deve mandar a campo. Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan, Antony, Tietê, Igor Gomes e Vitor Bueno. Lá na frente, o centroavante Pato. Pois é, vai o Pato de centroavante aí, viu, Caio? Não, antes do seu comentário, para dizer o seguinte, as duas equipes não podem muito reclamar do elenco, não, porque os dois estão bem. O Palmeiras tem poucos esforques, e o São Paulo está nesse ritmo, acho que está jogando com um time bem mais competitivo para esse clássico. Então, o clássico promete. Não me venga outra vez com 0x0, hein? Chega, Zaza, deixa 0x0 para Santos e Corinthians. Deixa para os dois lá, porque... Não, esse é um jogo que promete, tem que ter gols. E no retrospecto, se você ver, tem três empates no ano entre as duas equipes. Então, não costumam ser jogos muito bons de ver, digamos assim, apesar de... Tem muitos empates que realmente os times jogam bem. Eu acho que o São Paulo está numa crescente muito interessante. Acho que o Fernando Diniz é um treinador que ouve os jogadores, e isso é importante. Ele vem mudando até um pouco o estilo de jogo dele próprio, porque ele era aquele cara ferrenho, que defendia a posse de bola, nem que seja com o goleiro, com o zagueiro, e ele vem se adaptando ao que ele tem no elenco. Eu acho que isso é diferente no treinador, e eu acho que esse é o caminho. Desse time, desde quando o Diniz chegou, acho que o Igor Gomes e o Vitor Bueno são os destaques, são os jogadores que ele tem aproveitado, que ele tem utilizado, e até por consequência de lesões dos jogadores. A gente pode colocar Pablo Hernandes, que vem se lesionando. Ele teve essa obrigação, o próprio Toró que ficou fora, de usar o Vitor Bueno e o Igor Gomes. E deu certo, está dando certo. O time já joga de um jeito diferente, e vem jogando bem. Acho que o Palmeiras também. O Palmeiras não é o time que está mal, mas eu acho que sente falta do Luiz Adriano. O Luiz Adriano que é o centroavante, que foi contratado para ser o 9, para ser o titular, chegou, fez bastante gol, foi muito bem no começo, mas aí sofreu a lesão. Então, vai ser um jogo interessante, mas de dois pontos diferentes. Uma crescente, e o outro que precisa se manter. Dá para falar que o Daniel Alves está meio pé frio no São Paulo? Porque ele ficou ausente, e o São Paulo ganhou. E agora ele está voltando. Acho que não, né? Porque é um cara de sorte, né? É, se você... Depende, acho que ele não interfere tanto no jeito de jogar, mas escalado no meio, eu acho que estava perdendo um pouco da qualidade dele próprio. Eu acho que o Diniz, utilizando ele de lateral e direito, vai ganhar mais. Mas não que o São Paulo estava jogando mal por ele, de forma alguma. É um grande jogador, a gente sabe disso, né? Ele se enriquece sempre em qualquer jogo, porque é um cara que joga, se dedica, tem vontade, isso é legal. Sim. Bom, e o pessoal de casa, será que está confiante aí no São Paulo? Está confiante no Palmeiras? Vamos ver para o Clássico. O Luciano, que é de Estrela do Oeste, está dizendo aqui, Caio, Flamengo amanhã soma mais três pontos. Nós já somos campeões. Flamengo está... Está difícil, né? Está bem difícil. Acho que também... É, só falta perder o jogo de amanhã, mas não vai perder, não tem jeito. O Luiz Cunha, de Ouro Oeste, o Palmeiras vai detonar o Sampa. Você acha também que vai ser um placar, assim, tão favorável para o Palmeiras? Eu acho que é jogo difícil para os dois. Eu acho que é a mesma coisa. O São Paulo, a gente está acostumado a ver esses Clássicos mais pegados. O próprio Santos e Corinthians, que no sábado, foi um jogo que todo mundo imaginava que seria bom por causa da semana cheia, foi um jogo muito ruim. então o Clássico geralmente tem essa pegada mais de... Os times jogando mais para defender do que para atacar, né? Vamos ver se hoje vai ser diferente, mas eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado também. É isso aí, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. E agora vamos falar de coisa boa. Afinal, quatro mil reais é um bom dinheiro, não é? Dá para trocar a TV, dá para trocar o fogão, a geladeira, enfim, muita coisa. O Residencial, Aimoré está dando bônus de quatro mil reais para quem comprar a sua casa agora. São quatro mil reais de descontos direto da construtora, mais um desconto do Minha Casa Minha Vida. E claro, você não pode perder essa oportunidade. Dá uma olhada. Já pensou se a gente tivesse a nossa própria casa? A mamãe podia morar com a gente. Pare de sonhar e realize. As obras do Aimoré já começaram. E para comemorar, vamos dar quatro mil reais de bônus, mais o desconto do governo. Aproveite, é por pouco tempo. Visite o decorado na rua Riachuelo, esquina com Araçaz. Acesse residencialemoré.com.br Obras iniciadas a todo vapor. Então, não perca tempo. Quer mandar um WhatsApp? 189-8134-8989. Vou repetir, 189-8134-8989. Residencial Aimoré. Partiu, obras! E nós voltamos já já com o nosso SBT Sport. De volta com o nosso SBT Sport, a SEARVO, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votuporanga, tem um recado especial para você que, de repente, está aí construindo ou reformando a sua casa ou o seu salão comercial. É obrigatório ter um profissional credenciado no CREA São Paulo para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica à ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal searvo.com.br. Há 40 anos, a SEARVO atua em provas profissionais, defendendo os interesses da classe, promovendo estudos técnicos e intercâmbio cultural e social entre profissionais, além também de zelar pela ética profissional. E presta atenção nesse convite especial para estudantes, profissionais de engenharia e tecnologia. No dia 4 de novembro, será realizado o primeiro simpósio SEARVO, onde serão apresentados e abordados temas da engenharia e tecnologia relacionado ao atual cenário do Brasil e licenciamento ambiental. Entre em contato com a SEARVO, confirma a sua presença, aproveite e associe-se. Acesse o site que está aparecendo no seu vídeo ou ligue no 1734211129. SEARVO, promovendo e assessorando os engenheiros, arquitetos e agrônomos de Botuporanga e toda a região. Pois é, o Caio, você sabe quem joga hoje, né? Tem que saber, né? pois é, você que é corintiano sabe, hoje joga o timão, Corinthians vai pegar o CSA. Queria ver a cara do Mário aqui, o Mário não veio hoje. E se o CSA venceu o Corinthians? Quero ver, quero ver. Como é que vai ficar o Mário? Torcedor do CSA manda um recado para o Mário aí, faz favor para a gente aí. Pode ter certeza. Manda um recadinho para ele. Verdade. Bom, já são seis jogos, a gente está acompanhando algumas imagens, tem aí, já são seis jogos sem vitória do timão. É a pior sequência da história de Fábio Carilli. Os alvinegros estão na sexta colocação do campeonato com 45 pontos. São quatro de desvantagem para o São Paulo. Quarto colocado. O Fagner está de volta, Wagner Love está machucado e Bozelli suspenso. Olha só, Wagner Love e Bozelli. Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Ralf, Júlio Urso e Sordossá. Aí, olha o ataque. Pedrinho, Cleisson e Gustagol. Esse ataque aí faz gols? Eu acho que o Gustavo precisava ter um pouco mais de sequência no time do Carilli. Embora o Bozelli tenha jogado melhor nos treinos, tenha ido melhor e o Love tenha jogado mais na ponta, acho que o Gustavo pode render um pouco mais, principalmente para o Corinthians, que é um time que depende muito da bola parada, depende muito do jogo aéreo. Acho que o Gustavo pode dar mais do que o Bozelli nesse sentido. Com relação ao jogo, o CSA não é um time tão fácil, não é um jogo tão simples. Perdeu do Flamengo no fim de semana, mas endureceu o jogo, já ganhou do Internacional em casa, jogando em casa, empatou com o São Paulo no Morumbi, então não é um jogo tão fácil quanto parece, apesar de ser um time que está na zona de rebaixamento. Acho que o Corinthians precisa abrir o olho, precisa chegar lá, embora não tenha Bozelli Love, precisa produzir. O Cleisson, ele precisa jogar bola. O Cleisson e o Pedrinho também, ele não vem rendendo o que se espera ultimamente. Ele estava bem na metade do Campeonato Brasileiro e já caiu muito. Eu acho que envolve até o jeito que o time joga também, que é um time que não vem jogando bem. Acho que precisa melhorar e o Carilli pode mostrar isso hoje. Vamos ver se ele vai conseguir. A semana cheia contra o Santos, não conseguiu provar isso. Teve uma semana para trabalhar cheia, chegou para jogar contra o Santos e jogou muito mal. E até o próprio Santos também não jogou bem. Mas acho que agora é a chance do Carilli realmente voltar a vencer. Então, está devendo. O Corinthians, no geral, ele está devendo para o torcedor. Nós estamos falando aqui do Corinthians que está seis jogos sem vitória. Quer dizer, seis jogos é bem exagerado. Para o time que precisa de G4, não é bom. E luta por isso, não é bom. O retrospecto é ruim. Mas o CSA também está a três jogos sem vencer. Então, a situação de ambos os lados aí está meio complicada. E eu tenho um recado agora para você que está assistindo no SBT Esporte. Junta uma galera aí e vai lá para dar uma caprichada no visual e aí se aproveita para tomar uma cervejinha gelada. Não é uma boa pedida? A Sam Martin Bar e Barbearia reúne tudo isso em um único local. Todos os serviços de um barbershop. Bem ao estilo clássico americano. A Sam Martin sabe que cabelo, barbe e bigode são coisa séria. E para a audiência do SBT Esporte preparou promoções exclusivas. Você é pai? Leve o seu filho e cortando juntos no mesmo dia ganhe o desconto de R$ 5,00 em cada corte. Consulte a equipe sobre os planos de cortes e barba mensal. Veja todas as vantagens e tenha o seu horário fixo semanalmente com preço bem pequenininho. A Sam Martin oferece também os procedimentos de tintura, alisamento, sobrancelha e barboterapia com ozônio. E para quem vai casar e quer reunir os amigos para fazer um dia bacana, fotos incríveis, a Sam Martin tem pacotão para o dia do noivo que vai te deixar relaxado além de bonitão para o casamento. Consulte as condições e planos acessando as redes sociais ou indo pessoalmente conhecer a Sam Martin Bar e Barbearia que fica na rua Duque de Caxias 2.501 próximo à Avenida Saudade. Agenda o seu horário pelos telefones 818-9-8116-2669 ou 3301-0077 São Martin Bar e Barbearia E o pessoal de casa o que é que está mandando para a gente aqui no nosso SBT Zap Thaís Cristina de Ouro Oeste e o São Paulo vai destruir o Palmeiras meu tricolor vai ganhar o meu palpite vai destruir com 2x1 São Paulo 2x1 2x1 é possível e ganhar fora de casa no Ales lá seria um resultado muito bom para o São Paulo seria muito bom Ivan Vierini ele mandou um abraço para mim para o meu sobrinho não, manda um abraço para mim estou mandando Ivan para você para o sobrinho Gabriel para o Gabriel também eles são fãs do programa aqui vamos torcer você tem algum palpite para a gente ir embora aqui? tem mais um tem mais um boa tarde pelo desempenho dos times vocês acham que pode haver mudanças no topo da tabela nesse resto de campeonato? muito difícil só se houver entre Palmeiras e Santos ali e o São Paulo se o São Paulo ganhar hoje e o Santos perder amanhã o São Paulo chega no número de pontos do Santos eu só vou resumir para dizer se o Flamengo perder 4 de repente pode mudar é difícil rapaziada estamos indo embora você pode rever o programa está no tela2.com.br versão completa abraço amanhã a gente para nesse jocasso de hoje é isso e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri